Fala meninos que falam Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um hack referente a memes do round 6 Sim, vocês amaram muito que eu trouxe os memes aqui no último vídeo do Squad Game, onde praticamente mostra várias coisas super estranhas e refeitas do Squad Game E muitas engraçadas, velho, mas vamos assistir, eu acabei separando vários vídeos aqui, eu peguei vários compilados diferentes, vários memes diferentes Até do Among Us aqui, misturando um pouco o Among Us com a história do Squad Game, e mano, um vídeo mais insano que o outro E eu deixei o mais engraçado pro começo, porque mano, esse vídeo aqui, velho, sério, se você não sai desse vídeo aqui dando risada, rachando o bico, vê de novo Porque mano, é muito engraçado, velho, é muito engraçado, vocês vão gostar demais, então vamos assistir esses memes, vamos ver como que estão esses memes Se você é novo no canal, gosta do Squad Game, Evil Nun, Granny, Mr. Meat e tudo relacionado ao jogo de terror também Se inscreve, ative o sininho aqui que eu posso assistir todos os vídeos que é meio-dia, mesmo se o YouTube não se inscreve, porque se ele buga, entra aí, que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, men, vamos dar um play game aqui, um play reproduzir e ver o que que dá nesses novos memes, velho Ok 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 Não é possível, mano, olha os memes, velho, colocou o Omni-Man ali, velho, o meme do Omni-Man, com o bumbum, velho Que que é isso? Ele não vai lamber, né, mano? Por favor, senhor, não lambe esse bumbum, mano Não é possível, velho, sério Isso tá bom, hein Carninha, malpassada Hum, muito bom Amo churrasco, velho Não sei vocês, mas eu amo churrasco e sushi Nossa, eu gosto muito Eita Que isso, velho? O cara comendo batata Ok Cinco segundos, cinco minutos Que isso? Tem uma vaca ali balançando Não estava, na verdade, né? Que que é isso, velho? Mano, e esses memes, velho? Ai, o Robin até tá balançando Morreu Oh Oh Que isso, mano Isso é pra ser um meme? Não sei Tem uns memes estranhos que eu não consigo entender, velho Deve ser coisa das gringas lá, esses memes E vocês sabem que os memes brasileiros são os melhores, velho Olha lá Que que é isso? Que que é isso, velho? Mano O que que tem a ver aquele negócio ali? Nada a ver Ah Mano, é igualzinho Eles pegaram o personagem O primeiro personagem que morre no jogo É igualzinho, velho Isso daqui é do Meu malvado do Florito Um dos vilões E ele não entendeu o que aconteceu, mano O que? Oh Eu não vou assistir mais esses memes aqui, não, velho Tá matando Oh Oh Agora, mano Praticamente de coisas fofinhas que morreram A gente vai ver coisas fofinhas matando Ok, né? Oh É um gatinho, velho De boneca Eita Que que é isso, mano? Mano O gatinho assistindo É um cachorro? What? Mano Sem zoeira Tem umas coisas Que eu não entendo, mano É uns memes Tão bizarro E tão esquisito Mano Mano Tem uns memes muito esquisitos, velho Eu aposto que vocês não devem ter visto memes Bizarros e esquisitos Assim em nenhum lugar Se vocês viram Comenta o meme mais bizarro Que vocês já viram Aí embaixo Ele deitou, mano Caraca Nossa Esse meme Esse meme Esse meme é muito engraçado Esse meme é muito engraçado Esse meme que eu vi no TikTok Eu acho que esses memes Ah, esses memes são do TikTok Olha lá Squad Game Netflix Dogs And Cats TikTok Dog Squad Game Então é Esse daqui é Os memes do TikTok Vinculados com cachorros e gatos Mano, eu vi esse daqui no TikTok É muito engraçado Olha isso, mano É dois Salsichinha, mano Olha lá, olha lá Mano, que bizarro Isso Lamba a estrelinha, velho Não Matou o ca... Eita Olha esses gatos, mano Ah, morreu Muito bom Quem quiser ver o resto dos vídeos aqui dos cachorrinhos Eu vou deixar o link na descrição Bora assistir agora outro Agora Todos os compilados são de Among Us Praticamente tem o primeiro jogo aqui Que é da boneca Temos o segundo jogo Que se eu não me engano É da boneca também Temos aqui o terceiro jogo Que é da... Da burquinha Temos aqui o quarto jogo Que é... Eu vou colocar isso aqui em segundo Porque isso daqui é o segundo, né E temos aqui Deixa eu ver Isso daqui não é Deixa eu só arrumar aqui Isso daqui é o segundo Bora E temos também do... Da... Da... Da parada de espelhos, velho Eita Mano O Sonic.exe, velho O Sonic.exe No Squad Game Meu Deus Ele vai matar a boneca, velho What? Não O Sonic Mano Ele tomou um tiro na cabeça Nossa O outro personagem de Among Us Comeu o outro e morreu Nossa Quase, velho 17 segundos Corre Nossa Matou o cara Ele não precisou... Ai, mordi a boca Não acredito Eu fui eliminado Caraca, eu mordi a boca, velho Caraca, ele nem precisou chegar perto da linha Ou, tipo, acabar o tempo Ele já morreu com o cara jogando ele Já era Ele salvou os dois pra morrer no final Muito bom Agora sim a de Among Us, velho Primeiro jogo Segundo jogo Terceiro jogo Quarto jogo Na verdade, teria que ter o da corda aqui Só que eu não achei Caraca, olha Todos os mangas, velho Todos os impostores Caraca, eu mordi a boca Caraca Dois impostores De Máscara redonda É um minuto É um minuto pra eles escaparem Não vai ter como Socorre, mens Ué, a boneca não olha pra trás? Olhou Adeus, azul Nossa Nossa, matou Matou o azul, velho Matou o impostor azul Ok, continuem Tome Cadê o vermelho? Inteligente Ele tá se escondendo atrás dos outros Ele atirou na perna do outro impostor Ok Caraca, ele jogou areia O verde tá puto, mano Eu tenho certeza que o verde vai fazer alguma coisa Pra matar o preto Porque o preto tá matando todo mundo Ele tá fazendo as pessoas morrerem Antes de acabar o jogo O verde vai fazer alguma coisa, mano É certeza Nossa, velho Três Dois Um Morreu também Acabou o tempo Nossa, velho Todos foram pro caixão Todos Agora é o segundo jogo O jogo do nosso querido açúcar O que eu queria, mano Sério, eu queria muito Fazer isso aqui no fogo, velho Fazer o açuquinha Colocar as paradinhas ali E ver se eu consigo Pra ver se eu passaria no jogo aí Da Da coméia Não sei se eu conseguiria Você conseguiria passar nesse jogo aqui Da coméia do açúcar? Comenta aí embaixo Olha lá Os carinha fazendo doce Triangulinhozinho Olha lá Estrela Triângulo Bolinha Faltou o guarda-chuva Hum Cara Vamos lá Vocês conseguem, velho Eu confio em vocês Vocês são impostores Mano Deve ser muita tensão Pra não morrer, velho Cadê a agulha? Ah, ele trocou o desenho, mano Filha da mãe Filha da mãe O azul trocou o desenho, velho Tá Tá ficando triste Essas animações, né, velho Eu tô ficando triste Porque Os personagens Tão morrendo Ah, essa é a menina Ó, tá com o foguinho Pá Ó De boa, velho De boa Toma aí, senhor Eu fiz a estrelinha aqui Quer ver? Quer ver? Cai É, eu acho que essa pessoa É a pessoa mais azarada do mundo Que ela acabou de conseguir Tentar escapar E simplesmente ela caiu E quebrou a parada Meu Deus, mano Caraca, é igualzinho na série Já era Mas o cara não tirou a máscara Diferente na série Esses bichos aqui Que tão usando máscara Ele tira a máscara E o chefe Que ele fica muito bravo Porque eles não podem revelar Por nada A face deles O rosto deles Ele vai lá e mata o cara também, mano E todo mundo morreu De novo Caraca, ninguém sobrevive aos jogos, velho Ninguém tá sobrevivendo Próxima da burquinha Essa daqui Alguém tem que sobreviver Não é possível Aqui Um tem que sobreviver Porque eles jogam em dois Um desses dois sobrevivem Não é possível todo mundo morrer Tem que ser muito azar Pra todo mundo morrer E tá faltando um aí, velho Eles tão em sete Ué, e o outro que tá faltando? Será que ele sobreviveu? Ah lá A burquinha Caraca, esse jogo é de sorte, velho Você tem que ter sorte nesse jogo Você não tem que ser bom Ou alguma coisa do tipo Você tem que ter sorte Se você não tiver sorte Você se ferra Isso que é tenso nesse jogo da burquinha Ok Beleza Tá ensinando como eles jogarem Caraca, velho Imagina você com seu melhor amigo Jogar esse game Uma Duas Acertou Caraca, velho Que agonia, mano Eu tô muito agoniado Uma Duas Ali eles tão jogando diferente Eles tão jogando pra ver quem acerta no buraco Nossa Foi quase Calma Agora é o azul Caraca, velho Mano Quem que será que vai ganhar? Ah Ele derrubou do outro Adeus Nossa Nossa Velho Ok Próximo jogo Quem joga mais longe? Nossa Voltou muito Adeus Preto Falta apenas um Velho Falta apenas um Velho Caraca Quem que será que vai ganhar? Mano Ele matou o cara? Ele roubou Ele roubou Ele roubou as burquinhas Filha da mãe Mano Que adianta você chorar, senhor Depois que você rouba Mano Agora que eu mais tava esperando Pra fazer react com vocês Se trata Da ponte de espelhos Velho Essa daqui deve ser muito Mais louca que todas Olha lá Chegaram na ponte de espelho Caraca, velho Mano Qual que será que é a ordem Que eles vão jogar? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lugares pra pular Eles tão em 7 Caraca 1 minuto 2 minutos é muito pouco Mens Pra se pensar Será que tem alguém aí Que sabe ver Se um vidro é temperado Ou um vidro normal? Caraca É muito alto Não caiu Não dá frente, senhor Não dá frente Não Eu teria morrido Eu teria morrido Mens Eu teria morrido Vem Boa Inteligente da parte deles Não alcança Por que ele fez isso, velho? Como que ele vai Mano, como que ele vai chegar no final? Tem alguns lugares pra pisar ainda Só tá ele e mais um Como que eles vão chegar no final, velho? Não tem como Ele matou a esperança dele Ah, ele vai jogar o corpo do cara Meu Deus Vai Ele tá mandando o cara pular Meu Deus Vai matar o cara Tá bom, tá bom Eu vou, eu vou Pula, senhor Pula antes que ele te mate Caraca, velho Meu Deus Ele foi muito rápido E agora ele não lembra Qual que ele pisou Foi o da frente Não foi? Todos morreram, velho What? Mano, o maluco tinha um oculos, velho Mano Matou o cara E essa é a última animação, gente Caraca, velho Então, pessoal Esse é o vídeo Talvez daqui seja a animação mais triste Que a gente já assistiu aqui do Squad Game Todos morrem Todos têm uma vida muito triste Porque eles têm que passar dentro do jogo E eles morrem, tipo De um jeito muito bizarro e assustador E triste também, mano E os personagens do Among Us Tipo, deixa mais triste a história Isso que é mais bizarro, mano Caraca Muito bom Espero que vocês tenham gostado Comenta o que acharam do vídeo Comenta o que acharam do react Se é novo por aqui Se inscreve e ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Que é meio-dia Amanhã tem gameplay É isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui